E aí, gente? Esperando a galera entrar E todo mundo quer voar Um milagre de uma vida E despertando essa canção Batindo a sorte e o coração Yasmim chegou Vamos lá Uma galera pedindo solicitação Gente, não solicita que eu sou uma pessoa Que tem problemas com o ao vivo E eu não consigo botar a pessoa aqui pra falar comigo Calma A gente tem que ter paciência com essa live Tem que esperar a galera chegar A galera tá chegando Ai, coisa mais linda, Kelly Ah, Carol, tô com saudade de vocês Família do meu coração Caraca, peraí Sabe que eu tenho problemas com... Pera Eu vou conseguir agora Vou chamar o Mário Quando você começar Pronto, tô com a seguida de dor O oficial Solistações Cadê o Mário? Mário Frias Mário Pera, gente, aqui Achei o Mário Mandei a solicitação pra ele Eu tenho uma dificuldade atroz De colocar pessoas nessa live Mas eu estou conseguindo Aê, Mário Consegui Caraca Caraca E aí, Juju? Olha o tamanho dela Não acredito, Mário Oi Ai, meu amor Que saudade Olha que menina linda, né, Mário? Meu pipocão Sou a pipocona Meu Deus do céu E a Ju, tá bem? Tá aqui também A família tá aqui, ó Não mudou nada Só os personagens E aí, Juju? E aí, Ju Tudo bem? Tudo bom? Caraca, todo mundo no formol, né? Todo mundo com a mesma cara O que a gente falou? Você tá no formol, né, Ju? Você que tá, Ju Lindona Você tá igual, Ju Parece a mesma Flamengo de 15 anos atrás Tá igual também Olha lá O Mário trouxe violão, hein, gente? E aí, Ju Que barato Vem desse lado aqui Vem desse lado aqui Vai do outro lado Que legal, né, cara? Muita gente falando com a gente Desde ontem É mó barato, né, cara? Você vê? 15 anos se passaram, Mário Muito tempo É, cara Muito tempo E você vê que A gente fez um trabalho de coração, né, cara? Porque a galera curte mesmo, né? Ih, tá travando um pouco Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo Tô te ouvindo Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui Tô, tô te ouvindo bem, Ju Tá, é que às vezes eu tô te ouvindo assim Falhando Mas tá tudo bem Tá meio abafado, né? Tá, peraí Deixa eu ver se melhora aqui Peraí que eu sou fraco nesse negócio Peraí A live tem dessas coisas A live é com emoção, gente A live é assim A live é minha vida É verdade Cara, e ontem? A galera me pedindo pra ficar Com a roupa do Conde Eu falei Pô, eu não tenho a roupa do Conde Pô, a gente não tem mais, né? Eu tenho aqui um bamba da sorte velho Que eu achei Que eu não achei na outra live Mas agora eu achei Eu achei aqui, ó Consegui botar o pênis Consegui Peraí Peraí, tá carregando Eu não tô ouvindo A Bahia A Bahia tá assistindo Ali na minha conta do feed Você quer responder? O Mário tá travando, gente Cês tão vendo Mário Tá travando pra mim Voltou Oi, Camura Voltou Voltou Tá voltando Tá me ouvindo agora? Que às vezes dá uma manivela Tô te ouvindo bem agora Tô te ouvindo bem agora Deixa eu te falar Eu tenho aqui um arroba O arroba LucasFerdinandB Perguntou Fez duas perguntas aqui pra você Ele quer saber O que mais você aprendeu com a novela E ele quer saber Se tem gente que na rua te encontra E que te chama de Conde Pô, Ju Vou te falar, cara Que a mensagem mais bacana da novela Veio pra mim É? É, eu saí tendo mais fé na minha vida Do que eu nunca tive antes, né Floribela tinha um A gente sabe disso, né, Ju Tinha uma Tinha um quê de aventura gravar, né Ainda mais pra mim e pra você Que tínhamos de background Toda a estrutura da Globo, né Chegar ali foi uma aventura, né E aí Eu acho que eu nunca tive tanta certeza De que Quando a gente ama alguma coisa, né Que a gente tem que acreditar e fazer, né A Floribela, acho que ela foi isso Pra todos nós, né A personagem que você construiu Que você falava de coração, né Tinha até gente que perguntava, né Se você era a Floribela mesmo, né Tinha Tinha que criança que me encontrava na rua E me via assim, de tabelo liso E chorava Falava que não era Exatamente Eu me lembro disso Eu me lembro E era uma caracterização tua, né Bem diferente de você, né Quer dizer Você emprestava uma parte legal sua, né Dessa tua energia positiva Pra cima e tal Mas Você tinha uma Pra você ver como que construir Esse pessoal Ah, congelou, Juba Aliás, é uma curiosidade minha, Mari Quando eu te perguntei Alô? Você fez teste? Hum? Você tá me ouvindo? Não Não fiz teste, né Não fiz teste, Juba Não Foi, foi Aí ele me convidou Mas também, né A novela já tava muito afinadinha, né Ju? A novela já tava muito afinadinha E eles sabiam muito o que queriam, né Talvez eu acho que É um dos pontos altos da equipe, né Era o super profissionalismo de cada um, né Cada um ali fazia algumas funções, né A Elisabetta escalou o elenco maravilhosamente com a Cissa Eu me lembro que foi a Cissa que falou comigo A Cissa Castelo Mas eu não fiz teste, né E não dava nem tempo, eu acho Porque a temporada já começou, lembra dessa história também? Tinha um negócio desse Eu começava, eu não ia começar mais, né Não lembro Não tinha um negócio assim? Tinha um negócio assim Teve um negócio assim E eu que veio o pé também Eu também, eu me lembro Eu me lembro, né, cara Eu me lembro No primeiro dia de férias, não foi? Foi, no primeiro dia de férias Fiquei em casa, não teve férias Cara, uma loucura, né Eu me lembro disso, eu me lembro Eu me lembro A galera me pergunta direto Me pergunta direto, na rua Agora esses dias, então Acho que você fez aquela live comemorando os 15 anos, não foi? Foi Você fez uma live Então, aí depois disso aí, cara Virou uma onda aqui no meu Instagram Nas redes sociais, é uma barata Virou, né Pois é, eu fui uma... Peraí, era tão bom que voltasse Não tá travando Gente, tá travando? Não, não, não tá, não Tá, eu também tô te ouvindo agora Eu tô bem A Ju tá assistindo a gente no outro telefone aqui Tá falando que tá show, Ju Ah, então tá Então tá bom Tem uma galera Ah, a Ju tá assistindo, então tá bom Eu tô sozinha aqui na sala Não tem ninguém aqui, não O Bento tá lá no quarto jogando videogame Ah, que legal, que legal, Ju Deixa eu te falar Deixa eu te falar O que que ela falou? Eu tô muito sua fã Ah, meu Deus do céu Ela assistiu o musical ontem Ela assistiu o musical, ficou louca Ela assistiu É que você não lembra, né Do musical Não tem como lembrar Mas você sabe o que é engraçado? A gente foi ver o vídeo ontem E tem o Miguel pequenininho, cara Ah, e o Miguel lembra dos ensaios? Caraca A gente viveu muitas emoções, né Mas eu acho que a parte mais emocionante Foram os shows Foi, né, Ju? Você lembra quantos shows a gente fez? Foram oito ou foram seis? Ju, eu não sei Eu acho que foi isso aí, Ju Seis ou oito Eu também não tenho certeza Não tenho certeza, mãe Eu me lembro muito Quer dizer, o que mais me impressionou Em termos de público Foi o Salvador, lembra? Putz, o Salvador eram 10 mil pessoas Foi surreal A hora que a gente entrou no palco O grito deles era tão alto Que tu falava Meu Deus do céu, cara Muito louco, né? Ela exerceu uma magia Eu tive um pouquinho de pânico de palco Aquele dia eu falei Meu Deus, se eu não panicar hoje Eu não panico nunca mais Nunca mais, né? Palco tipo Ivete Tangalo É, a gente não tá acostumado, né? A gente tá acostumado a fazer teatro Ó o Spinello aqui O Spinello tá aqui Mandou um beijo pra você Tá assistindo, gente Para o Spinello, parceiro Esse me aguentou muito já Caraca, né? A gente já A gente meio que fez a mesma trajetória, né, Mari? A gente fez a Malhação Depois é que você fez a de mim, né? É, é Mas eu acho que Eu acho que Floribela Eu posso Eu não sei Eu acho que Floribela É muito especial na minha carreira Já te falei por quê, né? Porque Floribela pra mim Foi um Um visor de águas Em como eu conduzi minha carreira Bem ao estilo Floribela, né? Depois eu quis produzir Quis fazer minhas próprias coisas, né? Esperei menos do mainstream, né? Busquei tentar Realmente, né? Bem o que A filosofia da flor, né? Que é Ouvir o coração, né? Foi muito assim pra mim Muito, muito E de acreditar também, né? Porque às vezes a gente ouve Tanto qual é a regra E qual é o caminho Que a gente tem que seguir Que Eu várias vezes Eu mesma me coloquei numa caixinha E me impedi, né? De fazer coisas que eu tinha vontade Eu falava Ah, mas ninguém tá me ouvindo Ninguém tá prestando atenção Eu não vou fazer E hoje em dia eu saio fazendo, né? Também Tá com vontade de fazer live e faz Tô com vontade de cantar canto Tô com vontade de fazer Eu saio fazendo Pô, você foi Você é Você é pra essa geração aí Assim como é pra mim também Um puta símbolo Disso aí que você tá falando Porque a novelinha Falava muito disso, né? A novelinha falava A novelinha dizia justo A novelinha, cara Às vezes Dando ou não Eu estou obedecendo, né? Porque Eu sou uma pessoa Hordeira E que acredito nas leis, né? Mas eu Depois eu fiquei pensando, né? Porque Uma das histórias Um dos contos Da Páscoa Da Bíblia É o sacrifício Do cordeiro, né? O cordeiro de Deus E muita gente fica triste Ai, meu Deus Mas vai matar o bichinho Mas A grande A grande sacada Em volta disso Em torno disso aí É que a gente não deve Se apegar à carne Que as pessoas Que as coisas são eternas Não é só aquela Não é só aquela trajetória Com a qual a gente Tá vivendo, né? As coisas que a gente compra Nem as coisas que a gente tem É Que vão Não é? Que vão sentir falta Que tenha medo Com o Pobre dos Dicos A música do Pobre dos Dicos Ela falava isso Que era sensacional Tudo, né? Tudo Todas as músicas falam isso, né? A Juliana até falou isso pra mim Outro dia Ela falou assim Você é bem essa música Ai, gente Lembra Pobre dos Dicos Que tanto tem Mas pra que serve Tanto dinheiro Agora, gente Tá todo mundo em casa O rico O pobre Todo mundo com medo do vírus Não tem mais isso Exatamente É A gente não imaginou Passar por isso, né? Não Não imaginou Mas eu acho bacana isso Eu achei bem legal A nossa Live Ser nesse período E também Bem próximo da Pásco Pra ver se a gente consegue De alguma maneira Pelo menos Recordando Esse orgulho nosso Que a galera se sinta bem Que traga uma renovação De energia Eu ontem assisti no musical Aqui em casa Eu chorava igual uma criança Ai, eu sinto emoção também Toda vez que eu vejo Ou que eu ouço a música Eu também A gente foi muito feliz Fazendo, né, Mário? Muito, muito O making of É de quebrar as pernas, Ju Making of Lá do dia A galera não faz ideia Que a gente tava virado, né, cara? Que a gente nunca tinha ensaiado Aquilo, né? Que a gente chegou lá e fez Passamos uma vez no Rio, né? E uma vez no Dito e Tré Tinha tudo pra dar errado É A galera não sabia Que a gente não tava preparado Pra entrar naquele palco Como é que tudo deu certo? Não tem Nada deu errado Quase um erro Deu mágica, né? Deu mágica Eu vejo as cenas, cara Você Muito engraçado A Maria Carolina Entra pelo palco, né? E ela vai falando E o público vai respondendo Pra ela Tipo, ela tá falando sozinha Lá no monólogo, saca? O Léo falando Que a gente também não sabia Que isso ia acontecer, né? Que ia rolar essa interação Do público O tempo inteiro Aí eu me lembro Que acho que no segundo dia Já no primeiro dia No meio do primeiro dia Você já tava conversando com eles E aí? O que eu faço? Vocês acham isso, neguinho? Eu falava Meu Deus do céu, cara A gente atrás do palco Só sentia energia, né? Aquela Pô, muito louco, Ju Aquela época ali Me ensinou demais, cara É aquilo Eu lembro do último show também Que foi o de Salvador Que antes de entrar Tinha a escadinha Que eu subia pra cantar Há uma lenda Lembra? Com você? Que aí gravava Rainha de Cacoragã Eu olhei pra cara da Márcia Da minha empresária Eu falei Você tá gravando essa cena? Porque ela nunca mais Já aconteceu de novo Falei, cara Nunca mais a gente vai fazer Um show pra 10 mil pessoas Eu não sou cantora Ninguém aqui é Nós somos atores E essa emoção A gente vai ter que levar Mesmo guarda Tira uma foto Porque acabou É verdade E eu lembro Deu falando aqui Subindo assim Pra te encontrar E pensando Meu Deus Eu não quero que acabe Eu lembro Muito legal, né, Ju? E é engraçado, né, cara Que eu fico assim Eu fico imaginando Que A gente A gente quer sempre Novos desafios na vida, né? A gente tá sempre em busca De novos desafios, né? Acho que a gente Como ator Como artista Ficar sempre em busca De algo novo, né? E é óbvio Que a gente E é óbvio Que a gente tem Orgulho, né? Eu tenho muito orgulho Da minha carreira Tenho 25 anos Tudo que eu tenho Eu devo a essa carreira Que eu amo tanto Que eu respeito tanto Mas alguns trabalhos, né, cara? Alguns trabalhos Eles transbordam Eles são imbatíveis Você vai conquistando Coisas como atriz, né? Eu vejo por mim Eu falo Não, tô muito mais madura Agora eu tô preparada Mas tem coisas Que são inexplicáveis Às vezes você não é tão, né? Você ainda é uma atriz Em construção Mas você pega um personagem Com essa magia E com esses valores E com essa O que eu acho Que é fundamental Com uma coisa chamada Música Que não tem pra ninguém Né, Mari? Você que também canta Que também é cantor Você entende isso? A música Ela consegue se comunicar Num lugar que É difícil Eu adoro ser atriz Mas a cena Às vezes não chega É verdade, Ju Eu acho que E tem uma coisa legal ali Porque Até hoje eu vi um fã nosso Dizendo que tem uma versão De Floribela Muito legal Em Portugal Parece que ele falou Que era uma das mais legais E alguém Alguém acho que me falou De uma outra versão Na Espanha Agora não sei Eu não me lembro Ah, teve Chile Teve Espanha Teve, né? Teve um monte de lugar Mas eu digo assim É... Aquela personagem ali Ela viveu em várias outras atrizes Saca? Mas da maneira com que você Lidou com ela Aí ela quebrou as barreiras Porque Eu vi outras Eu vi outras novelas Assim Não tô Não tô Aqui julgando O trabalho de ninguém Mas é que A gente podia ter ido Pra qualquer lugar Com aqueles personagens Qualquer lugar E foi pro lado bom E positivo E esse lado Que a gente Acha que tá vivo Até hoje Porque Você tinha aquilo ali No coração pra dar Eu me lembro Que até hoje Eu falo com a Juliana É... Eu conheço muito ator Que reclama de texto, né? Ator de novela Que reclama de texto E eu sempre penso assim Não, eu sempre penso assim Meu Deus do céu, cara Essas pessoas Precisavam ser Floribela Por um dia Gente Eu não sabia o que é Um terço, bicho Que ela falava Que nem um maluco Porra, cara Bíblias, né, Ju? Bíblia? Era bíblia Eu não sei como é que eu fazia Aquilo não, Mário Eu já esqueci Hoje a gente É isso que tudo tem tempo na vida Eu não sei se hoje eu faria Acho que hoje Eu ia ficar meio doida Acho que é diferente, né? A gente tá com outro gás Agora ali E a gente tinha A gente tinha, sei lá Eu não sei Porque também se o projeto fosse chato Talvez a gente não conseguisse lidar Como lidou também, né, Ju? O projeto era legal Também é isso Da energia do elenco Do projeto ser legal Da gente estar numa roubada Naquela hora do show Sem ensaio Sem nada E pensar Meu Deus Vamos jogar tomate na gente Vai ficar horrível isso aqui Ficou tudo lindo E o público abraçou a gente É verdade Tinha umas coisas dos bastidores Que era de uma falta de Que não é falta de estrutura Mas de um projeto menor Que dava insegurança às vezes, né? Batia uma insegurança assim Batia em mim Mas a gente era tão feliz junto E a gente confiava tanto um no outro Que ia falar Bom, se eu me ferrar aqui com o Mário Tá tudo certo Isso é verdade E a gente nunca teve medo de texto, né, amiga? Texto nunca foi pra avô Nem pra mim, nem pra você, né? Não, a gente nunca teve medo Nem de texto Nem de cantar A gente, a ator não tem vergonha A gente não tem vergonha na cara A gente sai fazendo Mas isso é um troço muito doido, né, Ju? Porque eu conheço Porque assim É lógico que aí Pô, a gente tem que agradecer Ao Rick também, né? A Eli e todo mundo, né? Porque Pô Acho que nem você, cara Nem você que era super talentosa Sabia que tinha potencial pra trabalhar E imaginar que você ia cantar tão bem Não Aquele troço Se você disser pras pessoas Que você não é cantora Vai ter um monte de gente Que vai, saca? Que vai falar Não, ela é cantora sim Porque ali tinha a emoção do intérprete Tinha a qualidade do som Coisa não, eu acho, sabe? Vou melhorar o sinal Tá? Tá pedindo pra cantar, Mário Cadê teu violão? Denise Santana É, pô Falei com a D hoje Mandei um beijo pra ela hoje Tava com saudade dela Mandei um beijão pra ela hoje Minha amigona Uma pessoa que confia em mim Que eu acredito nela Ó, todos eles, cara Guilhermo A Eli Sabe? Todos os câmeras Pimentel Renatinho Nossa, eu lembro de todo mundo, cara Muito louco Muito louco Muito louco, né? Do Sacha Eu lembro do Sacha Eu também lembro de todo mundo Verdade A Susana Lindoso Nossa maquiadora maravilhosa Lembra? Pô, saudade dela, Sussu Abençoado Lembra? Verdade, amor Verdade A gente tinha um clima bom de trabalhar, né, Ju? Tinha Tinha A gente tinha equipe dos sonhos Ah, é? Deixa eu ver se eu fiz aquela Lembra que eu te mostrei? Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui Ah, faz pra gente, Mário Faz O Mário vai me falar Deixa eu lembrar aqui, peraí Deixa eu ver aqui, peraí Segura aqui pra mim Se eu botar aqui vai abafar o sonho Segura, é A Ju ajudando a gente aqui na live Ah, Ju, segura, Ju Vai Toda a minha vida eternamente, né? Deixa eu ver se eu sei Ah, é Vamos tocar aquela música do Uma história Uma história Uma história Um sorriso Seu sorriso Uma história Uma história Um sorriso Seu sorriso O amor Que nos envolve Na nossa Uma história 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 E pra você Meu coração Quando chega a flor E dela A alegria Se desperta A nossa Unha Criada Não quer voar Uma história De uma vida E por essa canção Quando Flore e dela Dança Coração Música Vem dançar com a gente Eu te amo Te quero O que é que é que somos um nome? O que é que nós queremos dar uma palavra? É pra você meu coração O que é que é que é que somos um nome? Quando chega a flor e pela O que é que é que é que é que é que é que a minha alma tem nada E todo mundo quer voar O milagre de uma vida Despeitou nessa canção Quando o furo em dela Quando ela não usava Que mais forte o coração O coração tão grande Eu digo vem, vem, vem Vem dançar com a gente É pra você, meu coração É pra você, meu coração É pra você, meu coração Ai, que lindo! Muito bom, muito bom! Boa, cara, vou te falar. Muito legal, né? Muita emoção, né, cara? Muito legal, Ju. A gente tinha as músicas... Pô, a gente tinha as músicas difíceis de cantar, cara. Eu tava olhando a nossa música romântica lá, aquela nossa que eu... A primeira temporada tinha a música sua com o Fred, né? Tinha. Aí na segunda temporada... Pera, te sinto! Não, a... Coisas que eu dei em você foi a de par, né? Foi a de casal, que você cantava assim, quer ver? Nunca pensei que encontraria... Lembra dessa música? Ai, pera. Alguém assim como você E foi difícil nosso encontro te conhecer Também foi mais uma ilusão... Lindo essa música, o Rick arrebentou, né, cara? Aí eu cantava... Aí eu cantava assim na segunda história pra você, ó. Canta. Esse tom é alto pra caramba, vem. Eu penso em tantas coisas juntas Que fogem da minha razão Em minha mente te odeio Mas meu coração, meu coração é todo seu Muito legal, né, cara? É muito linda essa música Será talvez um grande amor É tão intenso o que sinto É tão grande, é tão grande essa paixão Nossa, era muito legal, cara Como é que continua? O mundo ficou mais chato Ah, eu não me lembro, Juba Eu não me lembro Pera aí Ai, não, vai pra mim Coisas que eu odeio em você Eu vou procurar Odeio tanto Seu sorriso encantador E os seus olhos cor do céu E seu jeito de me olhar Odeio tanto A sua boca tão linda Seus lábios rosados E o seu jeito de falar Odeio tanto Que nem te odeio E um pouquinho que te quero Muito mais Nossa, cara Porque sei que eu te amo Mais que tada Mas que tudo eu te amo Eu te amo Eu te amo Nossa senhora, gente Gente, agora eu peguei a letra Vamos cantar? Vamos lá Vamos, canta aí Eu começo, né? Nunca... Vai lá, vai lá O tom dela é alto? Se foi difícil o nosso encontro Te conhecer também Voltou? Voltou Você voltou? Voltou, voltou Tá te ouvindo? Queria mesmo estar bem longe Te esquecer E esquecer até quem sou Odeio tanto Aí ele subiu o tom Lembra? Eu cantava Nossa, que tom alto isso Você tem um tom alto pra caramba Eu fico desesperado pra cantar Mas é ótimo As músicas ficam Eu penso em tantas coisas juntas Essa é você Eu penso em tantas coisas juntas Obrigado, Ju Que fogem da minha razão Em minha mente te odeio Mas meu coração Meu coração é todo seu Será o começo de uma história Será talvez um grande amor É tão intenso o que sinto É tão grande, é tão grande essa paixão Aí a gente cantava junto Odeio tanto Esse jeito de princesa É isso? Seu sorriso que é tão lindo E seu gosto de boneca Odeio tanto Suas flores brilhantes Suas flores É que eu não lembro mais também Pô, também tu teve que gravar Umas cinquenta músicas Eu acho, não é não? É Eu assisti até os clipes, Ju Sabia onde? Até um pouco dos clipes Eu assisti, cara Eu lembro daquela Que a gente cantava no show Que era a gente Fia na escada Lembro A gente se encontrava Aquela Isso Uma lenda Hoje eu fiquei chorando Estanhei que não viria E foi embora para sempre Sem uma despedida Eu lembrei Morando no meu rosto Levando embora um sonho lindo Levando o meu sorriso Te sinto nesse beijo que não vem Te sinto em tua ausência É assim, né? É Te sinto no que resta desse amor Te sinto em medo Te sinto em pensamento Te sinto nas lembranças Te sinto em cada parte do meu corpo Te sinto por inteiro Muito legal, Juju Muito legal, Juju Muito bom A gente tá aqui só no karaokê, né, Mário? Só no karaokê, minha amiga Só no karaokê Muito bom, gente Foi muito bom E assisti com a neném ontem Aqui o musical Foi uma emoção diferente Confesso, Ju Deixa eu agradecer Deixa eu te mandar um beijo aqui Claro Peraí Então tá Então vou mandar um beijo aí Para todo mundo Porque eu não tenho experiência Nesse troço Ainda tô sem óculos Tá um negócio incrível Ah, né? Live é assim mesmo Pô, Ju 44.9, Ju Tô fazendo 4.9 esse ano É inacreditável, Mário Não fala isso, não 4.9 4.9 Cara, tô chegando A barba do pão de branco Não tá com cara de 4.9 A barba do pão de branco O que que é, Ju? A Ju tá brincando comigo aqui Quem passa vergonha com o velho Eu sou eu Me sacaneando Ô, Ju Não, Ju Eu tô dizendo Que fica difícil É pra mim acompanhar, né? Um 4.9 Com cara de 36 Pô, não é, Ju? Com cara de 36, gente O que é isso? Ô, Ju Tá foda, Ju Tá só caro O resto tá podre Não enxerga mais nada Não enxerga mais nada O problema desse negócio de quarentena A gente come muito, né, Mário? Não sei você Mas eu tô comendo Não sei Eu já comi pra 3 meses já Não, eu tô comendo E tô lendo, né? Então, assim Eu já desisti dos 2 livros Que eu comecei E voltei a ler o que eu tava lendo E agora comecei o novo hoje Pô, é É um pouco Vai pro sofá Volta Faz faxina Arruma car É, é verdade Faz live Verdade, amor É Não, pelo menos Pelo menos Pra isso foi bom, né, Ju? A gente se vê, se falar Que acaba que a vida corre tanto, né? Mas, pô, eu quero Eu quero te dizer, amor Que você é uma pessoa iluminada Você sempre foi essa pessoa linda que você é Não conheço nenhum profissional do nível Que você chegou Que respeita as pessoas Que o camareiro gosta de você Que o câmera gosta de você Acho que a gente tá nesse meio Há bastante tempo Pra não ficar aqui bajulando um ao outro Nem com puxação de saco Que você me conhece bem Te conheço Você sabe bem que eu sou uma pessoa É Sou franco Sou direto Falo o que eu penso Não tem puxação de saco nenhuma Na verdade Tenho um puta agradecimento De poder estar Aqui emocionado Cheio de alegria no coração Porque Floripa É É sim, Ju Mas poder fazer também isso Aqui assim Hoje em dia Ter essa oportunidade Porque na nossa época Nem tinha Instagram, né? Exatamente Já pensou Se tivesse a loucura que ia ser? Já pensou, gente? É loucura, né? É loucura Foi uma loucura Foi muito bom Mas eu saio dessa história Eu saio de tentar olhar o meu passado Nessa passagem por Floribela E eu vejo Eu reconheço plenamente Que ali eu entrei de um jeito E saí de outro jeito, sabe? Não só profissionalmente Você estava comigo na época Você lembra que loucura Que estava a minha vida na época, né? Tua vida pessoal Estava numa transição boa, né? Estava uma loucura, lembra? E cara Você Guilherme A Denise A Elisabetta Sei lá, sabe? Às vezes eu Eu fico pensando Que a gente Merece as coisas Que acontecem na vida da gente De um jeito ou de outro, né? E aí Quando eu olho Para aquele momento Em especial Da minha carreira Eu agradeço demais, Ju Porque Tudo aquilo que você falou A gente estava conversando outro dia E você falou Mário Ali era tudo no improviso E num profissionalismo extremo E as pessoas unidas Para um objetivo E cara É que nem um time de futebol, né cara? Se tem isso Se tem esse magnetismo Deu no que deu, né Ju? Você dava 12 pontos de bop na banda, Ju Deu no que deu Lembra aquela vez Você teve uma pedra no rim, Mário? Que você caiu duro lá no dedo Eu nunca vou esquecer Você enorme Caindo no chão Ele caiu, gente A dor Tudo torto A gente passou por pé quebrado Pedra no rim Separação Na vida pessoal Tudo isso aconteceu Aconteceu com você Aconteceu comigo É verdade, Ju É verdade, Ju A vida ruim inteira, né? É verdade, né? A gente saiu de lá Outra pessoa Que loucura Às vezes eu fico pensando Exatamente isso Falei, meu Deus E você também Tava num momento Super difícil Eu tive isso também Além de tudo As pessoas não fazem ideia As pessoas não têm ideia De como era Difícil gravar O que você gravava, né? Claro que ali Você já tava aquecida Você já tinha o personagem Mas, cara Pro nível de cansaço Que você tava aguentando No período que você Já tinha aguentado Uma temporada inteira Com a sua vida pessoal Sofrendo uma transição, né? Você tava Saindo de um ponto Pra outro E, porra Eu me lembro Eu, quando eu tava Vindo no texto Eu falava assim Cara, a Júlia Ela tá mais fodida que eu Eu vou estudar essa porra Porque ela tá mais fodida que eu Se eu chegar lá E não ajudar Já era Muito louco, Ju Eu nunca contei Eu nunca contei publicamente Mas teve uma reunião Uma vez Da primeira temporada ainda Que eu pedi Pra diminuir O texto Um pouquinho Da participação Porque num capítulo Eu tava, sei lá Em 80% das cenas Eu pedi pra ir pra 50% Eu falei Eu não dou conta É verdade Eu não dou conta Estar em 80% do capítulo Aí vamos pra 50% E vamos dividir Porque eu vou morrer Eu correndo Vai, vai Eu achei que não ia decorar Ia chegar uma hora Eu não ia decorar Mas deu tudo certo É porque na verdade Eu me lembro disso Quando você entrou Quando você tava nesse No lance do Flick T Porque Você tava muito cansada Não tinha mais como Isso Eu falo isso Porque os textos Que você decorou Na segunda temporada Eles já tinham A influência Da construção Da personagem Em você Você já tinha ela Muito firme Então eu nunca esperei Por deixa Trabalhando contigo Cara A gente nunca esperou Por deixa Isso é muito foda Quantas vezes A gente acabava a cena Acabava a cena E a gente continuava Fazendo cena A gente continuava fazendo cena A gente tem uma química absurda Então é isso É um negócio muito fantástico Mas isso aí Isso é uma coisa Que eu debati muito Em oficina Em oficina Pra atores amadores Pra pessoal Que tá aprendendo Que É A tua disponibilidade Tem que tá muito viva Pra você conseguir É Decorar Profundamente O texto E quando estiver em cena Abandonar o texto Que era isso que a gente fazia A gente não improvisava De sacanagem A gente improvisava Dentro do texto Isso é que é foda Não, e eu acho que isso Levou a gente também A ter sucesso no show Que é isso que você falou Quando a gente entrou lá Sem muito ensaio Quando o público Começou a falar com a gente Eu falei Opa Vamos mudar esse texto aqui E vamos continuar esse show Que vamos interagir com esse público Porque eles estavam ávidos Pra ver a gente de perto, né? Pra ver aquele personagem Da novela ao vivo E aquilo foi muito legal, né? Quando você entrava, né, Mário? Você lembra? Ou Quando você entrava Era o negócio mais louco do mundo, né, Ju? Sacudia até as paredes do teatro Caraca Eu ficava até louca É fantástico isso E eu vejo que não tem essa, sabe? Tem uma galera que curte Que é homem, menino Menina, menina Sabe? Todo mundo curte A galera até hoje fala Eu canto, eu gosto Os marmãs me mandando mensagem, sabe? Eu falo Pô, cara Também tô amarradão Me agradecendo Eu falei assim Não, peraí, peraí Não vamos inverter os papéis Eu é que agradeço vocês, fãs Pelo amor E dedicação Porque Você lembra, né, Ju? Você lembra, né? Tua vida virou um Puta Era flor e bela E flor e bela E flor e bela, né, cara? É, deu até medo depois Eu falei Meu Deus Agora depois disso Pra onde é que eu vou, né? Acho que agora acabou Agora eu falei Mas não é possível Acabou com 25 anos Eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida Não, mas aqui tem isso, né? Você fica com medo Você fala Gente Imagino Imagino O que que eu quero fazer da vida? Estamos aqui, gente Estamos aqui Continuamos como atriz Mas continuando feliz, assim Dessa personagem Dessa novela Ter tanta força ainda Das pessoas lembrarem E pedirem essas lives E estarem aqui assistindo Com a gente Relembrando Eu vou puxar a sardinha Eu vou puxar a sardinha Pro meu lado Puxa De tudo que eu vi em flor e bela De tudo que eu vi em flor e bela Nada é igual a nossa flor e bela Nada é igual a nossa segunda temporada, né? Mas não Eu vou te falar Nada, nada Desculpa Minha melhor parte Você ficou com um show E eu acho que você ficou Com umas músicas muito bonitas também Ah, eu amei Eu amei Eu me senti cantor, pô Pô Que isso Pra mim é isso O show é imbatível É, é verdade, Ju Porque do resto A gente tem memórias Eu tenho memórias De trabalhos maravilhosos Que eu fiz Que são personagens Que eu gosto, né? Mas eu não sei Flor e bela É diferente Por todo esse contexto Que eu falei E obviamente Pelo nosso musical Minha cara E o público Ser criança, né? A emoção que dá De ver um bando de criança Te esperando A responsabilidade É diferente De um adulto Que vai e compra o ticket Pra ver um espetáculo E que às vezes Sai de lá e não gosta É verdade A Marcinha tá aqui Marbar? Tá aí? Entrou? Ah, entrou Que legal Também acho, Ju Acho exatamente isso Tá bom Alô? 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 Eu tô aqui Na manivela hoje Não Vi, vi Vi, vi Marcinha Vi É, não Tá tudo pendurando Mas, amor É, só pra gente Não perder O gancho aqui É Tá Obrigado, amor Obrigado Obrigada por tudo Uma delícia Obrigada Conde Máximo Augusto Calderon Jalicante Conde de chocolate Conde mínimo Nossa Foi muito bom Mário Obrigada Beijo na Ju Ô Ju Ô Ju E só pra A gente Finalizar Esse Momento Aqui Inesquecível Que eu vou chorar Muito depois É Muito bacana Muito bacana Ver você feliz Na sua vida pessoal Muito bacana Ver que você Realizou seus sonhos Que você continua Essa pessoa bonita Bacana Tá Eu fico muito orgulhoso De ter feito parte Desse elenco De Floribela Foi algo que mexeu Na minha vida Profundamente Quero agradecer A todos os Seus fãs E os nossos fãs Dizer que assim Eu não conhecia A primeira temporada Mas o amor Que veio pra mim Na segunda temporada Foi como se eu De alguma maneira Tivesse feito parte dela Eu me lembro Que a gente No ATL Hall No Rio Acho que ainda era ATL Hall Lembra Ju? Sim Aqui no Rio No Via Parque Era Via Parque Mas eu não me lembro Mais qual era Qual era a operadora Mas era de alguma Na casa E eu me lembro Que a gente terminou O espetáculo E o Rogê Tava na primeira Na primeira fila Assistindo O Rogê Tinha feito O Fred Sim E eu peguei Fui lá E puxei ele Pra cima E aí terminamos Todo mundo Agradecendo ao público E é isso Que eu quero falar Eu acho Que o que a Floribela Tinha de mais bacana É que A gente pode ser Bombardeado Com uma série De coisas Durante a vida E provavelmente Seremos todos Porque estamos aqui Pra aprender Mas cara Quando você Mantém o coração Puro Quando você Tem A doçura E a bondade Pra não Invejar Não desejar Nada que não é seu Eu acho Que é isso Isso É que transbordava Nos olhos da Flor E que encantou O Brasil inteiro Diferente de outros Personagens Ela tinha um Desprendimento Tal Na bondade Dela Humana Que emocionava As pessoas Olha lá Ela tá apanhando Dos outros Mas ela é incapaz De fazer maldade Então é esse O exemplo E de rebater Ou de entrar Numa briga Ou de comprar Uma disputa Que não existe Ela não tinha isso Não Eu também não gosto Muito disso não Mário Eu acho que é uma Grande bobagem É verdade É essa Que não tem como Você comparar Pessoas Não tem como Você comparar Personagens Não tem como Você comparar A presença Ou a importância De um ou de outro Cada um entra E deixa a sua história Deixa a sua marca Deixa o seu coração Ali E o Roger Fez um puta trabalho Né cara A gente tinha Trabalhado A gente tinha Trabalhado antes Em Malhação Acho que se não me engano Foi o primeiro Trabalho do Roger Como ator Foi na Malhação Comigo Então ali também Já tinham trabalhado Juntos né Já E essa cena Que você falou Ela é linda Que você puxando ele E tal Foi um chororô Quando você fez isso Foi porque Porque assim A primeira cena Que eu gravei Na segunda temporada Foi aquela cena Do espelho Em que o Fred Fala da flor Pra mim Explica por que Que aconteceu aquilo tudo Então eu e o Roger A gente chegou A contracenar Em Floribela também Então assim Além de ser um bom ator Além de ser um cara bacana Tava disponível ali também Pelo projeto Também não teve Nenhum ranço Digamos assim De ficar Não vou ali Então eu acho Que o palco Aquele dia Acho não Tenho certeza Tanto tenho Que o Fiz Era tanto dele Quanto meu Quanto seu Quanto de todos Que contaram a história É que como ele falou Aqui na live Da semana passada Acho que ele mesmo Demorou pra Pra dizer tchau Pra família Que a gente formou Que a gente formou mesmo Depois você entrou E a gente ficou Todo mundo junto E aconteceu que na época A gente também Estava namorando Eu e o Roger Então ele continuou Com a gente ali Ele ia para os shows Então assim Ele também viveu Tudo isso junto com a gente E vocês sempre foram amigos Nunca teve Nenhuma disputa Vocês estavam juntos Nos bastidores dos shows E isso é uma coisa Que às vezes Algumas pessoas Criam na cabeça E criam uma coisa Que nunca existiu E nunca vai existir Eu acho Que o grupo Era tão bom Eu acho Que o grupo Era tão bom Que qualquer comportamento Diferente Do que a gente Tinha um com o outro Ia ser ruim Não ia gerar O programa que gerou E é por isso Que eu falo assim Tanto ele Quanto eu Temos muita personalidade Acho que é um traço Tanto meu Quanto dele Você também é ariano? Não, eu sou libriano Sou o contrário Eu preciso Do desequilíbrio Mas eu tenho Um traço de personalidade De correção De justiça Que eu acredito Que ele também tem Ele é um cara Que eu tive A gente trabalhou Há alguns anos juntos Então ali Naquele momento Do showzinho Pra nós Pra mim Eu me senti Um pedacinho De todo aquele pedacinho Que formava Aquele quebra-cabeça lindo Que foi Floribela Foi demais, gente Agradecer o elenco Também Que eu fiz com você Fiz com o Rogê Pois é E o Léo, cara E o Léo Cortez E o Léo Cortez Genial O Léo nunca tinha feito TV O Léo era um gênio De teatro Já tem todo o histórico Ele é um cara erudito Um cara inteligente Preparado Mas ele nunca tinha feito novela Ele roubou a cena Ele roubou a cena Ele roubava a cena No show Ele roubava a plateia Ele roubava tudo Lembra? Se bastava a gente rir Lembra? Estou gravando Eu falava Léo, cala a boca Eu falava Cala a boca Deixa eu gravar Não dá Era Kill em cima de Kill Com o Léo Não dá E depois ele foi parado No CQC, né? É Ele foi acompanhando o Léo O Léo Eu sou fã do Léo também É isso que eu falo A gente tinha um elenco Muito fenomenal Tinha, tinha Se você for olhar Todo mundo Extremamente talentoso Nossa Maria Carolina A Suzy Deu um banho O Gil O Gil, cara O Peixeiro, gente O Gil O Peixeiro Muito bom O Peixeiro Com a Malva Ainda Com o nariz em pé Chorei de rir Chorei de rir Assisti um pouquinho Eu chorei de rir Com o Gil Chorei de rir Era bom, né? Eu assisto também Eu dou risada Eu me emociono Eu entro na história Eu vivo Os personagens Às vezes eu me lembro Às vezes eu me lembro Da cena, Gil Às vezes eu assistindo aqui Eu me lembro Do dia da gravação Eu me lembro O que aconteceu com você Que você chegou Que a gente gravou O que antes Começa a me dar Uns Sei lá Uns friquiti Na cabeça É A gente fica Com aquela memória Da emoção Do que a gente passou No bastidor, né? Que a gente Dos dias, né? Que eram dias Às vezes Que eram muito Sombrios E tinham Somos humanos, né? Mas a gente entrava lá Vestia o personagem E seguia em frente Cara, isso que você falou É inacreditável, né? Como Estar em Floribela Tinha Uma certa magia Que é exatamente O que você falou Todo mundo ali Limpou um carma, né? A gente se juntou Com o grupo Todo mundo meio que Passou pelos mesmos processos De, né? De construir a vida pessoal E até a vida profissional E todo mundo saiu de lá Outra pessoa Com outros valores Com outra coragem Isso é maneiro Isso é bacana Isso Isso Transbordava Na equipe Da Elisabetta, cara Transbordava Essa vida No Gui Transbordava Na Denise Transbordava Na galera Essa questão Assim de Cara, tem problemas Mas dane-se os problemas, né? A gente vai fazer isso acontecer A gente vai entrar ali Vai passar a mensagem Que a gente tem que passar E a gente vai superar tudo isso E no final foi o que aconteceu Eu achei bonitinho Você falar É isso Consegui casar Fazer minha família Que era meu sonho mesmo Claro que era É, era meu sonho Ficar casada Bonitinha Com o filho Quieta Em casa Eu adoro ficar em casa Adoro trabalhar também Mas Claro, claro E eu acho que todos nós temos Você com a Ju agora também É isso Aí você vê que tá todo mundo bem Tá todo mundo feliz É, eu tô até hoje com ela São 15 anos já, Loura? É Tu tá 15 anos com a Ju É É verdade A gente começou a namorar na Floribela Na Floribela, lembro Opa Eu lembro bem Pô, Ju, muito legal Ju, muito bom falar com você Muito bom Nem sei Vou ter que tomar um vinhozinho pra dormir Porque eu tô Ah, eu vou tomar um vinho também Vou ter que fazer isso Uma terça-feira Pena que não tem live aí Pra eu fazer outra live da live Que às vezes eu faço Olha só Quem me ensinou Quem me ensinou a tomar vinho Foi você Você vê Eu deixo aí Eu deixo um legado pras pessoas, gente Eu deixo um legado do quê? Do vinho, a Floribela Tá com vinho É verdade, Ju Até as marcas dos vinhos na época Que eu não entendia porra nenhuma Eu queria agradar ela Eu escutava você falando Eu falava Puta, eu vou comprar esse vinho aí Que eu não entendo porra nenhuma de vinho Não entendo nada, né? O povo quer que a gente cante, gente Mas a gente tá aqui batendo o maior papo A gente cantou já duas vezes Já cantou duas vezes, gente Uma ceninha, uma ceninha A gente não tem mais cena Não tem, mas aquela música A música que eu acho linda Que eu acho que é essa música, Ju Se não me engano Ela foi só pra Pro musical, não foi? A lenda? Ah, uma lenda? Não, não foi só pro musical, não Não, ela passou na novela Mas ela aconteceu no show É, mas a gente não teve ela no Digamos, no corpo da novela, né? Não, não teve Não teve Peraí, deixa eu voltar Deixa eu voltar ao mundo do Clark Kent real aqui Vai, ó lá Se não já era, peraí Clark Kent, 50 anos Com carinha de 36 Olha, eu acho que é assim, Ju Vai Eu acho que é assim, peraí Vamos lá Há uma lenda Que trazendo a ver No vento Que dá forças pra viver Onde as plantas vão livres Nenhum coração É triste Assim Trazem flores coloridas no jardim Nascem flores coloridas no jardim E o adoro Há uma lenda Onde existe um sentimento Que não vai acabar E eu morro dentro de mim Onde as dores chegam Onde não existe medo E assim É uma lenda que podemos dividir É uma lenda que podemos dividir Agora vamos cantando com a gente Faça a lenda Viva os seus sonhos E ilusões E sempre na propriedade Na primavera Que existe em seu coração Faça que o anjo Que vive nos sonhos Cuide da criança E quando cresça Nunca se esqueça Porque perderá Seu coração Nunca esqueci, amor Nunca esqueci É a coisa mais... Mário, obrigada Beijo A gente vai encerrar aqui Depois dessa, né? Vamos, amor Te amo, tá? Beijo no coração Na família Os filhos Te amo, meu amor Te amo também Mário, obrigada, viu? Beijo na Juno, Miguel Em todo mundo aí Obrigada Beijo Tchau, tchau Obrigado, galera Obrigado, amei Amo você Tchau